Oi galera, beleza? Aqui é Carlinhos Presidente, passando aqui na página do meu querido amigo Pedro Chaves para falar um pouco da composição Paula Regina, que está no novo CD dele, faixa que abre o CD. Fiquei muito feliz pela escolha, pela interpretação, pelo arranjo da música que ficou maravilhoso, pela produção do meu querido amigo Adriano Trindade. E falar que essa música que eu tinha feito para minha ex-mulher, né? Ela não gostava do nome composto dela, ela não gostava que chamassem de Paula Regina. E quando eu ficava irritado, eu chamava de Paula Regina para provocá-la, né? Eu provocava ela, então ela ficava mais brava ainda. Bem num dia desses lá, eu peguei a viola, comecei a fazer uns balanços lá, fazer alguns acordes e começou a fluir. E tá aí a Paula Regina aí, estourada, né? Aí no CD do Pedro Chaves. Isso é muito gratificante. Já tocou no Pretinho Básico, na Rádio Atlântida, aí as amigas dela falaram pra ela, pô, é tua aquela música, é pra ti e tal. Daí ela começou a gostar mais do nome dela, que ficou famosa, né? E aí esse Anjo, que é a outra música que eu tenho junto com o Pedro Chaves, é mais dele do que minha na realidade, né? Eu cheguei ali, fiz algumas linhas, algumas melodias, mudei um pouco, botei o refrão, eu acho, nessa música, se não me engano, né? Dei um plus. E aí ficou também, na minha opinião, também ficou maravilhosa. Parabéns para o Chaves, pelo trabalho que tem sido feito, sucesso na caminhada, que Deus te abençoe. Tamo junto. Tem um gingado e um jeito tão lindo de se portar Tem a malícia e o amor puro estampado no olhar E a cada dia aumenta essa paixão que curou o meu pranto Você é linda, 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 linda demais Você é a menin que sonhei um dia Encontrar minha paz E aí